E assim, gostaria de abrir a nossa sessão apresentando o Eric. O Eric é experto em tecnologia, atua há mais de 20 anos na Sony, nas áreas de suporte a vendas, marketing e pós-vendas. Especialistas em novas tecnologias, workflow e produtos do mercado de broadcast. É graduado pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e pós-graduado pela FIA, Fundação Instituto de Administração da USP. Acompanhou o desenvolvimento de todos os novos produtos, a implementação de projetos estratégicos, servindo de interface entre os clientes brasileiros e a engenharia do Japão, participando de diversos eventos nacionais e internacionais. Ele nos trará uma visão do que essa atualização representa em relação ao vídeo. Eric, bem-vindo, o palco é seu. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Obrigado por poder participar. O que a gente pode falar sobre essa evolução da tecnologia de TV? Quando a gente fala sobre TV, você contextualizou um pouco o histórico da evolução. O objetivo agora é a gente falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar para a TV nessa nova, vamos dizer, geração, na evolução natural do 2.5. Nós vivenciamos aí a transição, talvez muitos que estão acompanhando essa transição ao vivo, ou mesmo posteriormente, a questão da transição do analógico para o digital. O digital trouxe a questão da alta definição. E muito mais recentemente se fala muito sobre evoluções, melhorias, o mercado questiona a questão de melhorar a resolução, melhorar a experiência do espectador e como que isso pode ser feito. E um dos temas que a gente quer comentar aqui rapidamente, para depois também abrir para qualquer tipo de debate, discussão, é a questão de como explorar conteúdos, né, e como criar conteúdos, como isso impacta a cadeia de produção até o consumidor final, quando se refere à questão do alcance dinâmico, né, ou range dinâmico. Então, peço para colocar a apresentação aí na tela, para a gente poder dar um início, uma visualização rápida do que a gente pode comentar, né, sobre esses sistemas de HDR, de High Dynamic Range, né. Então, a ideia da apresentação é a gente poder dar um pouquinho essa visão. Pedi só para o pessoal, acho que, passar o slide, perdi aqui o controle do slide, eu vou tentar mais uma vez ver se ele volta. Então, o foco é a gente falar um pouquinho sobre a questão do HD, HDR, né, tendo em vista, assim, que o mercado de televisão, ele vem evoluindo, se fala muito nessa questão de melhoria da resolução, né, muito se fala sobre ultra alta definição, que é a questão do 4K, do 8K, e a grande questão que existe, né, quando a gente fala sobre essas tecnologias, é que existe um desafio muito grande. A própria evolução do SD para o HD, né, aquela questão do tamanho da tela, da resolução do adiante telespectador, traz algumas implicações. E a principal implicação que existe hoje, é que o benefício da resolução da ultra alta definição, por exemplo, do 4K, ele não é tão expressivo para a maior parte dos espectadores, por quê? Ele só vai ser expressivo se você tiver uma distância adequada, né, ou uma distância grande, ou adequada para a visualização de uma tela que seja compatível em termos de tamanho e resolução. Então, essa evolução, né, que às vezes o mercado fala demais sobre 4K, hoje também começa a falar sobre 8K, ela se mostrou, claro, um ponto relevante, mas talvez não o ponto mais relevante da experiência do telespectador. A resolução, ela é importante, mas o que chegou à conclusão é que, tendo em vista a distância que você costuma ter entre a tela e o tamanho de tela comum que você costuma ter, e aí existe esse histórico aí que a distância média, né, que existe no mercado, tá alguma coisa em torno de 2.5, 2.7 metros, né, você teria que ter, por exemplo, uma tela de mais de 100 polegadas 4K para você ter o benefício do 4K. E isso não é realidade, né, todo mundo tem televisores de 40, 50, 60 polegadas, então o HD, ele é mais suficiente, e aí entra a questão, como trazer um HD de melhor qualidade, né, e a grande questão é exatamente a situação e a tecnologia do HDR, né, o que que se pode falar de HDR, né? A gente vê aí o consumo que vem aumentando, claro, os fabricantes têm aumentado a capacidade de produção e entrega de televisores de ultra alta definição, muitas vezes falando em 4K, embora não seja o foco da apresentação, mas essa é uma evolução natural, né, todas as TVs passam a ser 4K, mas não só 4K, quando as TVs não são 4K, elas estão HD e também são com a capacidade de HDR. E os números de televisores HDR, eles vêm num ritmo maior do que o próprio 4K, porque o volume de vendas 4K, ele vem crescendo, mas os televisores próprios HD convencionais já têm a tecnologia do HDR pronto. Então, você tem aí uma base instalada hoje, e tem um crescimento, uma perspectiva de crescimento no mercado, de que cada vez mais você vai ter telas prontas para poder explorar e se beneficiar desse conteúdo, né? E aí a grande discussão que surge é, tá bom, é uma oportunidade, mas quais são as implicações que existem, né? Então, a gente fala sobre oportunidade e desafio. Quando a gente fala de HDR, o HDR, ele basicamente, ele trata do tema do alcance dinâmico, né? Então, quando a gente fala de alcance dinâmico, quais são os benefícios? O principal benefício é a questão do contraste, a riqueza de cor, a riqueza de detalhe na imagem que você obtém, que não está associado com a resolução. Está associado realmente à representação daquilo que a gente vê no mundo real, né? Que é uma intensidade de cor, de brilho e de contraste, que ela é realmente intensa, né? E por isso se chama de range dinâmico, alcance dinâmico. Porque você tem uma faixa que vai responder muito maior do que nós estamos acostumados, né? Para falar disso, a gente tem a evolução natural no sistema, né? Quando a gente fala de câmeras, captação, ou mesmo o tema de televisão, que a gente tem que sair do espectro de cor, da palheta de cor 709, que é do mundo HD, e ir para a palheta de cor, o espaço de cor, que é muitas vezes chamado de wide color gamut, né? O espaço de cor amplo, que é um espaço de cor 20-20, onde você tem uma representatividade e uma capacidade de reprodução das cores muito mais fiéis por ser uma palheta de cor, um espaço de cor muito mais rico e muito mais extenso. E uma vez que a gente tem esse espaço de cor, a gente pode, então, variar a tonalidade dessas cores. E aí existe o conceito que chama de volume de cor, né? Que está exatamente atrelado à questão do High Dynamic Range. Então, você pode ter um pequeno volume de cor, que varia de 0 a 100% de vídeo, que a gente está acostumado, no SDR, no Standard Dynamic Range, ou então a capacidade de variar mais de 1.000%, né? Dependendo da tecnologia de tela e também de captação, variar mais de 1.000% esse leque, esse range, em termos de latitude, que a gente costuma falar, né? Latitude é a representação dessa intensidade de cor e do espaço de vídeo. Então, esse é o conceito básico, né? Quando a gente fala desse conceito, tem a ver também com a cadeia de produção, então é importante falar como o material é produzido. Hoje, no mundo SDR, nós temos o que está aí na parte superior desse slide, que você tem um alcance dinâmico de luz que é extenso no mundo real, e no processo de produção, você vai comprimindo isso porque você não preserva. As tecnologias que tinham antes, analógicas, né? E mesmo com a digitalização, não priorizaram esse conceito. Então, a gente acaba tendo uma representatividade muito pequena. Por quê? Porque no mundo real, a gente tem uma variação muito extensa, né? Muitas vezes é usada a escala logarítmica para poder representar essa variação intensa que existe na variação de luz, né? Nesse leque que a gente consegue representar. Sendo que no mundo do vídeo, a gente acaba tendo um vídeo de 0 a 100%. Ele acaba tendo uma escala relativamente linear, né? Então, existem os processos para poder adequar o sinal, dadas as limitações existentes. E o HDR, ele vem exatamente para propor uma melhoria nesse aspecto, em que a gente possa preservar melhor essa característica da captura, desde a captura até a etapa final da produção. Então, passando pela edição, pela pós-produção, pela entrega. Quando a gente fala sobre o sistema de TV 2.5, né? Existem dois formatos, né? São duas curvas que são propostas. Aí começam as siglas, né? A terminologia. A que muitas vezes é mais conhecida e mais conhecida é a curva HLG, que foi concebida e desenhada pela equipe da BBC e da NHK, com uma proposta de ter um formato que fosse compatível com a curva gama, que a gente costuma falar, né? Curva gama lá no televisor de tubo, nas câmeras inicialmente, e que representa o vídeo SDR. Então, essa curva HLG, ela tem uma característica compatível, até 50% do vídeo, depois disso tem uma diferença, porque aí você tem uma representação muito maior do leque de luz que você pode alcançar na curva HLG, mas é a curva usada para o HDR, né? E a segunda opção que existe é o formato da Technicolor, o chamado SL HDR1, que foi também aí adotado, discutido no fórum. Então, esses são os dois formatos que a indústria, pelo menos no mercado brasileiro, aponta como sendo alternativa. Existem outros? Sim, existem outras tecnologias, né? Quando a gente fala de produção, existem outras curvas que são adotadas para a produção, porque existe um conceito que é se você usa uma curva que representa a cena real, que é referência na cena, ou scene reference, ou se você usa uma curva que é para otimizar a tela, a experiência do telespectador, que é o display reference. Então, você tem diferentes tecnologias para diferentes tipos de caso e uso, né? Então, essas curvas que a gente tem aí hoje representando, o SL HDR1 ou HLG, é o que é usado na distribuição. Na área de produção, você vai ter outras curvas, mas o conceito também, ele traz alguns desafios. Por quê? Você tem que produzir o material HDR e SDR. Existem tecnologias hoje que você pode ter uma única câmera, que tem as duas entregas, e aí, basicamente, você faz... você pode fazer uma operação de vídeo para o mundo HDR e sincronizar o SDR para ficar igual, né? Mas, no final, você acaba tendo dois sinais. Você pode usar uma cadeia inteira de produção HDR e, no final, converter o HDR para SDR, que é o que é representado aqui nesse diagrama, né? Então, você tem um estúdio, algum evento, vai ter o sinal HDR para ser trabalhado, explorado, monitorado, que é a sua melhor qualidade, e o SDR, que muitas vezes é o ferramental que você tem ali para você poder trabalhar no dia a dia, né? Que é o que você já tem existente na sua estrutura. E aí, você tem toda a cadeia de produção, a etapa final do sinal HDR tem que ser convertida, a dar adequado a curva de produção com a curva de entrega, então, a curva HLG ou a curva SL-HDR1 para fazer essa entrega para o telespectador, para o televisor dele, né? Nesse processo, existem evoluções, quando a gente fala de produção, né? Por quê? Você tinha que ter, por exemplo, um sinal para o SDR, um sinal para o HDR, muitas vezes, duas monitorações, um único operador de vídeo para fazer tudo isso. Esse era o desafio para você não ter que ter dois operadores, porque, senão, fica inviável a produção. A própria tecnologia evoluiu, hoje você tem monitores profissionais, que você consegue ter os dois sinais no mesmo monitor, então, você pode ter ali a imagem, tanto a SDR quanto a imagem HDR na cadeia de produção, e, assim, criar os conteúdos e a experiência. Existem diversos casos, né? Falando de produção ao vivo, existe também a pós-produção do conteúdo, né? Aqui, eu cito alguns exemplos de casos que são reais no mundo, aí, que a gente tem participado, né? Iniciativas, geralmente, iniciativas esportivas de produções ao vivo, muitas vezes associadas ao 4K, mas lembrando que, assim, o grande foco é que o HDR, ele traz o benefício no mundo HD. E esse é o grande diferencial, essa é a grande vantagem, sem ter que ter uma renovação completa do parque. Você pode utilizar a plataforma de tela, televisores HD, com esse recurso. Isso traz novas possibilidades, traz novos players no mercado, né? Quando a gente fala na tecnologia e nas abordagens de plataforma de aplicativo, os principais players hoje têm conteúdo, exploram esse conteúdo do HDR. Esse é o benefício e o desafio para a TV 2.5, para a gente poder trazer isso também em plataformas abertas, com essa flexibilidade, né? Podendo adotar formatos que são aí já comuns na indústria, como a gente falou do HLG e do SLHDRU. E quando a gente fala desses formatos, é só importante a gente também contextualizar, né? Existem diferentes formatos, além do que a gente comentou, do HLG e da Tecnicolor. Existem os outros formatos, como HDR10, HDR10 Plus, né? E outros mais, como o PQ ou SPT2084. Então, por aí, você tem diversas curvas que podem ser adotadas e os diferentes players, muitas vezes, adotam essas diferentes tecnologias, né? De acordo com a necessidade. Mesmo os Broadcasts também têm essa divisão. Existe uma polarização muito grande na questão do HLG pela compatibilidade. A tecnologia da Tecnicolor, ela tem uma grande vantagem que você consegue fazer uma transmissão SDR no ar e ter como se fossem metadados complementares que recria a imagem HDR para quem tem o receptor compatível. Então, essa é uma grande vantagem. Enquanto que o HLG tem a vantagem que você não precisa de nenhum processamento adicional, né? O próprio sinal de transmissão, ele tem compatibilidade entre o HDR e o SDR. Ele acaba tendo uma imagem um pouco mais escura pelo fato de ter um range maior, mas são recursos que hoje, com sinalização, tecnologia, você consegue controlar perfeitamente. Então, essas tecnologias vão sendo adotadas pelos Broadcasts, pelos operadores, justamente para oferecer aquilo que mais faz sentido para o seu cliente, para o seu público, né? Então, geralmente, quem produz muito conteúdo ao vivo vai focar no HLG. A tecnologia da Tecnicolor, aí por esses lados, a gente vê o histórico mundial ainda é pouco adotado. Existem questões de patentes, custos que envolvem, né? Então, a indústria, de uma forma geral, tem um certo receio do ponto de vista de implementação e viabilidade econômica, mas como tecnologia, é uma tecnologia disponível para ser explorada. E, de uma forma geral, quando a gente fala sobre esse tema, né? Para a gente encerrar aqui, assim, a gente tem a vantagem de poder explorar o HD que a gente já tem no nosso sistema, trazer essa experiência nova que enriquece o conteúdo. Você tem ganhos não só no HDR, mas também existe a possibilidade de ter ganho de qualidade no SDR. Por quê? Porque quando você passa a produzir com ferramentas, com range dinâmico para o HDR, o seu espaço de cor se torna mais rico e se você tiver um processamento na etapa final de fazer o equivalente do que era o downconversion, de reduzir a imagem para HDR, né? De HDR para SDR, você tem a chance de ter uma imagem SDR de melhor qualidade. Então, são uma série de benefícios que a gente pode ter. Claro que tem o desafio, né? É uma tecnologia nova, existe o custo de investimento, tem essa questão da compatibilidade do sinal SDR e do HDR que as curvas HLG e SL-HDR1 já abordam. Então, isso também acaba sendo minimizado, né? Mas sempre a preocupação para poder manter esse histórico e esse legado com a plataforma já existente. Então, assim, de uma forma geral, para a gente poder encerrar esse primeiro comentário, né? Falando aí do tema como um todo, pedi só para o pessoal mudar o último slide que não está passando aqui. O último slide traz aí a conclusão de forma objetiva, né? O HDR, ele acaba sendo uma oportunidade, expandindo, quer seja no 4K ou mesmo no HD. No caso, o HD tem essa grande vantagem de poder explorar o mercado já existente, tela já existente, sem precisar de uma renovação de telas. Tem aquele tema do início da apresentação, que é o tamanho da tela para o HD. Não faz sentido a gente pensar em 4K muitas vezes, né? O mercado também não vai investir em telas em tamanhos compatíveis com a distância de visualização. Então, pensar em HDR como uma proposta de melhoria da evolução da tecnologia e da experiência do telespectador na TV 2.5, ela é muito relevante, né? E aí existem as ferramentas na cadeia de produção, de entrega, de conversão de sinal para poder viabilizar tudo isso. Então, essa era a primeira apresentação que eu queria comentar. agradecer a oportunidade, né? E acho que a gente fica com o bate-papo depois. Ok, Eric. Muito agradecido pela sua apresentação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí